Olá, Fabrício Venancio aqui. Se tem uma coisa que fascina uma grande parte das pessoas é saber o futuro. Muitas e muitas pessoas têm esse desejo, muitas inclusive vão procurar pessoas que trabalham com isso, de saber o futuro. Agora, como que você pode saber o seu futuro financeiro? Nesse vídeo eu vou falar pra você um sinal, um sinal claro de que haverá muito dinheiro no seu futuro. E pra isso você não vai precisar ir em nenhuma outra pessoa, um bolo de cristal ou alguma coisa do tipo pra te auxiliar nesse sentido. E por que isso? Boa parte das pessoas que procuram, que querem saber o futuro, elas acreditam que o exterior influencia o interior. Ou seja, o destino, o que está preparado pra mim, ela não se considera o centro das coisas. E se você acompanha aqui e outros canais também, você sabe que você é o centro da sua vida. As coisas que estão fora, elas vêm de dentro. Então, esse sinal que eu vou falar aqui pra você, não é um sinal externo, não é um sinal que você tem que procurar nas estrelas, na lua, em qualquer lugar. É um sinal dentro de você. E que sinal é esse que vai te mostrar se haverá muito dinheiro no seu futuro? É o sinal do sentimento de você já ter muito dinheiro antes de ter. O sinal de você já ter muito dinheiro antes de ter ele fisicamente nas suas mãos. Você sabe, aqui a gente conversa sobre isso, né? Sentir é o segredo. A partir dos seus sentimentos, você cria a sua realidade. E a forma mais prática realmente de você criar algo é antes de ter aquele algo, antes de ver, antes de ter qualquer evidência física daquele algo, já sentir que aquele algo já existe. Eu normalmente digo assim, você precisa trazer o futuro pro presente. Trazer o futuro pro presente. Ou seja, a resposta da pergunta como eu me sentiria se tal coisa acontecesse, é o que você precisa ter agora. Como eu me sentiria se eu tivesse muito dinheiro no futuro? Nossa, eu me sentiria de tal maneira. Aquele sentimento é o sentimento que você precisa ter agora pra que isso realmente aconteça no seu futuro. E esse futuro é óbvio, né? Pode variar em um futuro mais longo, um futuro mais curto. Mas se você tiver esse sentimento, inevitavelmente isso irá acontecer. Boa parte das vezes, na maioria, como eu sempre digo aqui, vai precisar de alguma ação envolvida. Mas sempre que tiver o sentimento, isso que você tá sentindo irá se manifestar na sua vida. Agora, uma coisa que eu comento com você aqui também, se você já acompanhou outros vídeos, é que é mais fácil de você ter esse sentimento em etapas, vamos dizer assim. Explicar na prática aqui com o meu exemplo. Eu já falei aqui pra você também que tinha uma época quando eu comecei a entender melhor como funcionava a questão aqui da lei da atração. Era uma época que, em um determinado dia, eu queria fazer uma compra de supermercado e só tinha o dinheiro pra comprar papel higiênico, creme dental e sabonete. Então, nessa época, era uma época de escassez. Quando você tá em muita escassez, é mais complicado de ter o sentimento de prosperidade, ou seja, o sentimento de ter muito dinheiro. Algumas pessoas até conseguem, mas eu, particularmente, não consegui. Eu, particularmente, não consegui de dar esse salto de um sentimento pro outro. Então, o que eu sugiro aqui, normalmente, das etapas, é de, se é um período de escassez, você procurar o sentimento de tudo estar bem. O sentimento de tudo estar bem. E aqui, a forma que eu sugiro de você fazer isso, tem um vídeo aqui onde eu explico isso, é usando a afirmação. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa foi a afirmação que eu, gravando o áudio, ouvi, me fez mudar a mentalidade, ter o sentimento, mesmo enquanto estava em escassez, de que tudo ficaria bem. Passou um tempo, tudo ficou bem. Quando ficou tudo bem, aí eu falei, não, beleza, agora eu consigo ter o sentimento de prosperidade. Agora que eu já não estou mais na escassez, que eu já tenho o suficiente aqui pra viver, aí a ansiedade diminui e você já consegue ter o outro sentimento mais facilmente. E aí, então, eu comecei a fazer afirmações pra ter esse sentimento. Eu comecei a ter esse sentimento. Passou um tempo, realmente, tudo começou a acontecer maravilhosamente pra mim, no meu trabalho e tal, e eu prosperei financeiramente. Agora, no momento atual, eu tenho o sentimento, eu tenho o sentimento e a mentalidade de ser milionário. Eu tenho esse sentimento e a mentalidade disso. Embora isso fisicamente, não aconteceu isso ainda na minha vida, fisicamente não aconteceu, mas é evidente, é óbvio, é 100% de certeza que isso vai acontecer. Porque o sentimento cria a realidade. Então, qual o sinal, Fabrício, que você vai ser milionário no futuro próximo? Porque eu tenho esse sentimento agora. Então, sempre, sempre, traga o futuro pro presente. Qual o sentimento que eu teria se tal coisa acontecesse? Esse deve ser o sentimento de você ter agora. E se, especialmente, você tiver esse sentimento antes de dormir, é o melhor cenário possível. Eu já expliquei aqui várias vezes o porquê disso. Então, o que eu sugiro pra você agora? Se você tá nesse período de escassez mesmo, ouça esse áudio. Tá aqui disponível gratuitamente no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo, se você não viu ainda. Vai lá e ouça, siga as instruções que tem lá, que ele vai fazer você sentir que já está tudo bem. Se você já está no outro período... Ah, não. Eu já não tô num período aqui de escassez. Eu quero prosperar. Vou deixar um outro vídeo aqui, onde eu falo de 11 afirmações que você pode usar pra colocar o pensamento e sentimento de prosperidade na sua mente. Tá? Que as afirmações é uma forma excelente. E vou deixar um outro link aqui, que já fala das reprogramações subliminares. Que é uma forma mais simples, mais fácil e mais rápida de você ter esse tipo de sentimento. Eu vou deixar um vídeo aqui, um link de um vídeo aqui embaixo, explicando também. Tá certo? Fez sentido isso que a gente conversou aqui? Se você gostou, deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.